Alunos do ensino médio de uma escola estadual estão se destacando com projetos extracurriculares de física. O grupo tem até reconhecimento nacional. Todos esses alunos fazem parte do Clube de Física e Astronomia da Escola Estadual Zuleima Fortes Faria. Eles estudam no ensino médio da escola e o clube é uma opção criada para o contraturno escolar. A eletiva complementar é orientada pelo professor Aloysio. Nós criamos toda uma metodologia diferenciada, baseada na experimentação e na aprendizagem por projetos. Então não é um professor dando aula, mas é os próprios alunos engajados elaborando projetos na tecnologia, na robótica, na impressão 3D, na física experimental e eles trazem esses projetos e apresentam os projetos. A gente criou o clube para aprimorar mais a física e agora a gente veio com essa ideia renovada que é o protagonismo dos alunos dentro do Clube de Física. Então a gente faz vários projetos, a gente vai em várias escolas e é isso, está sendo muito legal. São os alunos que desenvolvem os projetos com base em várias pesquisas. Este ano a iniciativa ganhou reconhecimento nacional da Sociedade Brasileira de Física. Esse reconhecimento, ele na verdade veio devido que o clube tem como finalidade divulgar, fazer divulgação científica. Então a gente tem um site, a gente tem um perfil no Instagram com mais de 12 mil seguidores, onde postamos nossas atividades, postamos curiosidades sobre física, sobre astronomia e também convidamos palestrantes em períodos determinados para que possa trazer conhecimento do ensino superior, conhecimento de profissionais respeitados no país. A gente vê com excelentes olhos porque faz perceber que todo investimento fez valer a pena e ao mesmo tempo a gente consegue ver o brilho nos olhos dos meninos e outros alunos incentivados tanto para a questão da física quanto para fazerem parte desse clube. Esse reconhecimento abriu novas portas para os trabalhos em andamento e motivou novas ideias. Mais de 40 membros do clube tiveram a oportunidade de conhecerem o Acelerador Sirius em São Paulo. Chegando lá foi uma experiência muito incrível porque lá tinha vários locais que falavam de diversos assuntos como nanotecnologia, tecnologia, biorenováveis, assuntos diversos e a gente teve a oportunidade de aprender coisas além do que a gente consegue aprender na escola. Os trabalhos do clube de física e astronomia são compartilhados de forma online. Com tanto engajamento e inovação, eles têm presença confirmada na Mostra de Astronomia do Espírito Santo. São vários os projetos interessantes, mas no momento o meu foco do meu grupo é fazer o projeto com o telescópio para levar para a Mostra. É o nosso objetivo. Vem para o clube de física e astronomia!